Quem vai falar com a gente agora é a Alessandra Takmaz, uma brasileira que mora há 15 anos na Turquia e vai relatar o momento de comoção, de grande preocupação que o país enfrenta desde a confirmação desse terrível terremoto. Alessandra, boa tarde. Aí já boa noite, né? 10h05 da noite aí, é isso? Isso, correto. Boa tarde para vocês. Obrigada por falar com a gente aqui na Band News FM. Eu queria que você me descrevesse e contasse para a gente, Alessandra, como é que está a situação? Você está em Istambul, que é uma cidade que não foi atingida, mas em contato permanente com amigos que estão lá ao redor, nas cidades do epicentro, é isso? Como é que eles estão vivendo, enfrentando esse momento? Como é que vai ser a próxima noite? O que você tem de relato desses amigos que estão lá? É, como eu falei, aqui em Istambul a gente acabou... Estamos te ouvindo, Alessandra, pode continuar, por favor. Aqui em Istambul a gente acabou não sentindo nada, eu fiquei sabendo porque de manhã já tinha muita ligação, muita mensagem para mim, e a gente acabou que não sentiu, mas logo entrei em contato com uma amiga minha que mora em Mersin, que é uma cidade muito próxima lá de D'Ibaquer, que foi onde foi o epicentro, e assim, ela falou, é caos total, as pessoas sem saberem mais o que fazer, para onde ir, todos para fora dos prédios, faz muito frio nesse momento lá, e, enfim, eles acabaram voltando para as casas, e aí teve o segundo terremoto, que foi grande também, e aí eles decidiram para ir para um abrigo, e estão lá num abrigo, mas assim, ela falou que a cena é de caos completo. São milhares de prédios destruídos, isso oficialmente já está confirmado, de quase 3 mil prédios destruídos, e, por isso, então, esse temor de que tenha muitas mais pessoas mortas. Exato, porque a conta que se fez até agora são em torno de 2.900 prédios que caíram. Então, você imagina, tem ruas inteiras, tem filmagens de ruas inteiras em que não tem mais nenhum prédio inteiro. Ô Alessandro, imagino que o suporte de toda a população seja muito grande, para ajudar as vítimas do terremoto, mas queria saber também como que é feito o suporte do governo. O presidente Recep Erdogan já deu diversas declarações, dizendo que o governo está agindo para apoiar as vítimas, para dar todo o suporte necessário, queria saber de vocês se realmente tudo isso está acontecendo nessas últimas horas. Uma das primeiras coisas que foi feita, eles abriram um corredor aéreo para que facilitasse a passagem dessa ajuda que está vindo de todos os lugares. Os lugares aqui de Istambul foi uma mobilização enorme. Então, o aeroporto estava com mais de 2 mil homens que estão indo para lá para ajudar nessas buscas pelas pessoas que estão nos escombros. Então, realmente, de fato, está sendo feito um movimento aí para ajudar. E mobilização nacional muito grande para doação de alimento, de cobertores, já que o inverno está rigoroso. Como é que está essa mobilização aí, em Istambul? E como que afetou a rotina da sua família nesse momento? Assim, o que eu recebi foram, assim, de vários grupos de WhatsApp, pedidos de doação, já dizendo, olha, tem alguém aqui do condomínio recolhendo. Então, assim, todo mundo se mexendo de alguma forma. Roupa de frio que precisam muito, porque as pessoas não conseguem voltar para casa ou perderam todas as casas. Então, lá como está fazendo muito frio, precisam de roupa de frio, produto de higiene, enfim. Absolutamente tudo. Então, todo mundo se movimentando nesse sentido. E, assim, o que afeta mais a nossa rotina é que não vão voltar às aulas. As aulas voltariam hoje, das férias de inverno, e não vai voltar por conta disso. Vai ficar mais uma semana aí de férias, inclusive para economizar energia elétrica, que nesse momento as cidades vão precisar muito. E acabou que o tremor afetou o abastecimento de gás, inclusive produção de energia no país. Então, tudo isso tem essa preocupação nesse momento de racionar um pouco, né? Agora, Alessandra, você conversava comigo antes da gente entrar aqui no ar e falava de uma amiga que está nessa região mais afetada. Vamos só esclarecer, gente, é uma brasileira amiga da Alessandra. Até esse momento, o consulado, a embaixada do Brasil, eles não informam sobre brasileiros desaparecidos. Tudo indica que não há brasileiros, mas é cedo para dar certeza absoluta. Nesse momento, não se tem notícia de brasileiros feridos ou desaparecidos. Agora, a sua amiga, que é brasileira, a gente até gostaria de falar com ela, mas muito traumatizada, não tem condições e perdeu amigos, inclusive. O que ela te relatou, Alessandra? Ela está desesperada. Literalmente, ela falou que queria pegar minhas coisas e ir embora hoje, porque ela falou que foi a pior sensação da vida dela. No primeiro tremor, ela falou que parecia que o armário ia cair em cima da cama, e quando eles estavam descendo as escadas, ela mora no nono andar, ela falou que ela não conseguia ficar em pé pelo aftershock que teve. E aí voltaram para casa e teve outro tremor, e aí eles acabaram indo para esse abrigo. Então, assim, ela está muito, muito traumatizada. Ela foi jantar, ela falou que barulho das bandejas no restaurante que ela estava para pegar comida para eles ali, deu um gatilho nela, ela começou a chorar e foi embora. Agora, gente, terremotos na Turquia acontecem com uma certa frequência, inclusive muitos treinamentos, é constante treinamento para a população se preparar para enfrentar um terremoto. Quando foi o último, Alessandra? Você se lembra? Você que está aí há 15 anos. Quando foi o último treinamento e você já passou por situações de tremores? Eu já peguei tremor, mas muito pequenininho. Tremores assim, que a vida nem chega a parar. Eu entrava em pânico, porque eu não estou acostumada, e aí ligava para as pessoas, ah, não, está tudo bem, a televisão continuava passando a programação normal e tal. O último grande terremoto aqui de Istambul foi de 1999. Eu não estava, mas eu não estava aqui. Esse que matou 17 mil pessoas, né? Isso, foi uma tragédia. E tanto que a partir daí mudou-se toda a lei da construção civil para que os prédios, enfim, conseguissem aguentar em função de ser um lugar de falha, de falha tectônica, né? E treinamentos vocês passam com frequência, mas o que acontece é que talvez a região atingida... Treinamentos eu nunca passei. Você não? Mas nas escolas sempre. Sim. E o que acontece é que talvez a região atingida, Fábio, os prédios não estivessem ainda adaptados, né? Porque eu acho que tem nesse momento, na Turquia, prédios novos preparados com a tecnologia que a gente sabe, por exemplo, que no Japão é muito utilizada, que os prédios estão preparados para esses abalos, para esses tremores, e prédios muito antigos, né? Inclusive um castelo de quase 2 mil anos que foi atingido pelo terremoto. É, era justamente... Seria essa justamente a minha pergunta para você, viu, Alessandra? Porque, assim, os terremotos são frequentes, como a Adriana disse, como você ressaltou também. E eu queria saber se nesse período todo que você passou por aí, ou que você já está aí na Turquia, você percebeu essas adaptações realmente nas construções. É claro que existe uma lei rigorosa nova, a partir, sobretudo, do que aconteceu em 1999. Mas imagino que em Istambul e Ankara a coisa seja mais perceptível, mas talvez o restante do país não, né? O que você tem a dizer sobre isso? Assim, o que eu posso ver de observação, o mesmo ali trabalhava com construção civil, então eu via que, assim, a cada laje que era colocada, tinham que vir três órgãos diferentes para autorizar a quantidade de concreto que era colocado em cada laje. para que não conseguisse ser feito ali alguma falcatrua, enfim. Então, eram três órgãos separados a cada laje que iam botar no prédio. Então, e todos os prédios, para manterem o seu hábito, para continuarem, enfim, podendo receber moradores, eles tiveram que passar por uma inspeção e fazer tipos de adaptações, senão eles foram derrubados. Isso a partir de 1999. Isso, e prédios mais antigos não têm essa adaptação para suportar tremores tão fortes. Alessandra, muito obrigada. Exato, exato. Muito obrigada por falar aqui com a Band News FM, com Entre Nós. A gente fica em contato, viu, Alessandra? Se surgir qualquer novidade, se a gente quiser alguma ajuda, a gente vai contar, viu? Obrigada demais. Tá bem, tô à disposição. Obrigada a vocês. Tudo de bom, gente. Boa noite pra vocês. Obrigada. Obrigada.